É bom jogar um cassino, né? Vamos falar a verdade. Jogar um cassino. É bom tocar um cassino. É bom você ver o seu dinheiro indo embora e a sua família passando fome. Isso dá uma vontade, cara. E numa mão um cigarro e na outra um campare. Coisa boa. O Joãozinho foi até a noite de Natal, a noite do 24 de Natal, e recebeu o Papai Noel na sua casa. Tá ali nos stories do Arroba Real Feta. E agora eu queria trazer aqui de volta para o Pebezinho. Muita gente pergunta. Vocês já ouviram que tem um bebê chorando na trilha do Pretinho Básico? Cara, que loucura isso, cara. Quantos anos faz que tem? É, exato. Quantos anos se cria essa chorando? Sabe o que eu acho que é isso, Jês? Eu acho que as pessoas se sugestionam, tipo assim, não é o Pretinho, né? É o Pebezinho. É outra coisa. Não é o Pretinho. E aí então a trilha não é a mesma. Daí os caras ouvem alguma coisinha ali. O pessoal tá louco, cara. A pessoa não ficar no trânsito ficou louco. Não tem como. É verdade. Você que tá aí no trânsito, para no supermercado, para no posto, pega o balão guinec, abre pra dar uma relaxada. Faz dando uma relaxada. O problema de você beber e dirigir hoje é essa buraqueira aí, pô. Você derruba a cerveja na roupa. Não dá mais pra falar no celular dirigindo de tanto buraco. Você tem que prestar atenção nos buracos, pô. Imagina... No meu tempo, a gente ia pra praia com todo mundo na cachorreira. Na cachorreira. Cara, eu vou dizer uma vez... Na cachorreira. Eu vou dizer que há alguns anos, há muitos anos atrás, que não tinha cerveja boa que nessa aqui, teve uma crise de cerveja aqui. Na verdade, a gente foi pegar pra ir pra praia e o cara disse, atrás tudo que tu puder de cerveja. Aí era eu e o meu cunhado e o resto do carro todo cheio de cerveja. Imagina, cara, liberado, poder chegar na polícia rodoviária, o cara, os documentos, eles postavam os documentos, ele olhava aquele carro cheio de lata e nós dois enfiados ali dentro. Cara, eu vou te dizer uma coisa, quando eu era PI, eu recém tirei carteira, eu tô com 35, quase 17 anos atrás, né, 18 anos. Eu lembro que uma vez eu viajei pra Gramado, eu e alguma... Ó, cara, tô dizendo algumas que chegando em Gramado, chegando em Gramado, a gente já começou a abrir bebida. Chegando em Gramado. Mas e o que que é a van do Pretinho? Né, mas... Tá, mas aí tem o motorista. Não, mas aí tem motora. É, mas não pode. Vamos nós agora, como nós agora, vamos de Uber pra casa e tá tudo, se a ponte quer que a gente vá, depois de beber, a gente vai de Uber. A frase do Rodrigo. É, a frase não, antes da frase do Rodrigo ainda tem o... A frase do Rodrigo? Ainda tem os patrocinadores, os nossos parceiros comerciais do Rodrigo. Do Cicred. É difícil, cara. Por isso que eu tenho a frase. Qual é, meu? Qual é a frase, Rodrigo Paulista? Vou abrir aqui a minha bela vista. Vou pensar aqui, vou dizer pra você que essa... Só vai bater fundo, essa frase fala sobre felicidade. A trilha, né? A trilha. Fala sobre felicidade. Alexandre, trilha agora, Alexandre. Não precisa de trilha. Não, não, não. Fica tranquilo. Ele faz isso aí, é 40 anos. 30. 30 anos. Se ofendeu contigo, tu viu? Não, mas é assim, né? Nós viemos aqui pra incomodar, né? Seja feliz. A base de remédios. Essa é a frase que eu queria, cara? Felicidade se compra na farmácia. Não, não é verdade, cara. Não é verdade. Felicidade... Felicidade tem três sílabas. Ri-vo-trio. Não, cara. Eu acho que é puta... Felicidade a gente constrói. Felicidade a gente constrói diariamente. Olha o Neto Fagundes, casado há 35 anos. 35 anos. Olha a cara de feliz desse homem. Neto tem 30 anos. Nunca beijou uma boca diferente em 35 anos. Eu quero dar parabéns, meu. Acabou o meu beijão, meu, Neto. Neto, deixa eu te dar parabéns. Dá um beijo, meu. Sabe que a idade, o que a gente faz, o importante é que você mantém o amor sempre quente. Sempre aquecido. Como, Paulo? Perguntei pra minha namorada. Você faz 69? Ela me disse, eu faço mês que vem. Já tava quase no aniversário. Quase no aniversário dela. E o amor que a gente fala aí, Paulista, é um amor em todos os sentidos, né? Todos os sentidos. Ele pode ser um amor de irmãos, pode ser um amor de pai e filho, um amor de companheiros, de companheiros. Pode ser amor entre primos. Também tem, né, cara? Você pode se apaixonar pela sua prima. Imagina que importante ter no teu grupo de trabalho pessoas que tu ama, cara. Que você ama, é verdade. Quem tu ama? Eu amo a menina aqui de baixo, aqui do comercial. Tem muita gente que eu amo, cara. Gurido comercial? Não, não, não. Gurido comercial eu não amo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Respeito. Gostaria, mas não amo. Os destaques do Pretinho, porque já são 6h26, daqui a pouco já é 7h da noite. É verdade. Temos que acabar o programa, o que é uma pena, aliás. Os destaques do Pretinho. Depende de como você olha, né? Eu olho porque eu gosto de estar aqui falando para a nossa audiência. É verdade. Eu também. Agora, também é legal. A gente sai daqui, para aqui, para casa. Ir para outro lugar, parar no lugar antes de ir para casa. Fazer uma sauninha e ir para casa. Não. Fazer uma massagem e ir para casa. Não, não. Ir para casa. Saí daqui e ir para casa. Perceber um elogio mentiroso e ir para casa. Não, não. Saí daqui e ir para casa. Nossa, como você é gostoso. Você sabe que é mentira. Mas você, aquilo alimenta você. Aquilo mexe, tio. Tchau, tchau.